Música Fala galera, beleza? Pessoal é o seguinte, agora há pouco a Rockstar colocou um hotfix Né, nos glitches de duplicação do escritório e do fliperama, correto? E é o seguinte, o único que tá funcionando é este daqui Que eu vou trazer pra vocês, já é um glitch que já tá gravado, eu vou repostar Que é o de duplicação na boate solo, beleza? Deu hotfix no Frozen Money, irmão? Não, não deu galera Eu tô gravando aqui pro Xbox One, uma forma de fazer o RP infinito lá Tá bem difícil de fazer, tá bom? Método bom, beleza? Então eu vou deixar vocês galera com vídeo aí, tá bom? De duplicação solo funcionando na boate É o único que tá funcionando no momento A Rockstar mexeu aí, ela mandou o patch aí no GTA Mas por enquanto o Frozen Money ainda não foi pateado, beleza? Até o presente momento desse vídeo agora, tá certo? Então eu vou deixar vocês com vídeo aí de duplicação solo na boate É um vídeo que eu já gravei, não vou gravar de novo porque eu tô trabalhando no Frozen Money, beleza? Então tá funcionando aí o da boate, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando o carro solo, rapaziada É exatamente isso Galera, temos aqui uma nova versão, tá bom? Que é uma versão de duplicar qualquer veículo, beleza? Só que agora a gente não vai usar o fliperama, correto? Vamos usar a boate nesse método aqui, rapaziada, beleza? Então primeiro de tudo, vamos fazer uma sessão de convite, beleza? Pra ficar tranquilão, relaxado ali, sem ninguém incomodar, fechou? Galera, aqui em configurações controle Lá no modo história ou lá no criador Vocês vão ter que ter um modo de mira diferente Então eu coloquei trava completa E eu vou seguir amigos que tem mira livre assistida Se você tem amigos com trava completa Você segue amigos com mira livre assistida Então você vai ter que ter o erro de mira, tá bom? A gente vai usar o teleporte de missão, tá? E aí a gente vai precisar usar também Lá na boate também pra fazer o método, beleza? Galera, é o seguinte Pra fazer esse glitch aqui A gente vai precisar do bunker e do centro de operação móvel, beleza? E da boate E como que funciona aqui, irmão? Então é o seguinte, ó Eu tenho uma boate aqui, tá bom? Na minha boate São três, quatro garagens Entrada de serviço B1, B2 e B3, tá? B1, não, pera aí B2, B3 e B4, beleza? Que são onde a gente pode colocar Então entrada de serviço é uma vaga só B2, B3 e B4 são Né? Dez vagas Por garagem ali A gente vai pôr um carro gratuito Lá na Entrada de serviço, tá bom? Então aqui nos armazém, ó Tá certo, galera? A gente temos As garagens, tá bom, galera? Então a gente vai precisar ter as garagens aqui E a gente vai pôr um carro gratuito Lá na entrada de serviço Aquele carro a gente vai perder E a placa dele passa para o carro duplicado Tá certo? Então a boate a gente tem Beleza, já temos a boate Colocamos um carro gratuito na entrada de serviço E a gente vai ter que ter o bunker, tá bom? Bunker, todo mundo já Tá ligado, beleza? Vamos ter que ter o bunker Após você comprar o bunker Você vem aqui na Warstock Vai vir aqui em centro de operação móvel Compra ele Aí no espaço 2 você deixa Oficina de armas Ou módulo vazio, beleza? Se colocar oficina de veículos e armas Não vai dar certo Porque aí não vai ter como colocar aqui no espaço 3 O armazém pessoal de veículos É necessário, tá bom? Então aqui dentro a gente deixa o carro que a gente quer duplicar Ó o Easy A Slamvan Tá bom? Eu já peguei, ó O meu carro tá ali Tá bom? Uou! Apareceu alguém ali Apareceu o barulho de escrito Mas não apareceu o nome, né? Mas beleza Galera, aqui é o seguinte, ó Ele tava ali dentro Tá bom? Eu acelerei ele E coloquei ele aqui Beleza? Pode deixar aqui O Easy Ou a Slamvan Ou qualquer carro lá da BN O Easy Esse carro aqui é o que vale mais aqui, tá bom? Pra você vender as cópias 1 milhão E... 1 milhão e 800 1 milhão e 900 Dependendo da turma Chega quase 2 milhões aí Tá bom? A Slamvan também dá pra mudar Esses dois veículos O Easy Que é esse aqui E a Slamvan Você compra lá no site da Arena War Leva lá dentro da Arena War E tuna O uso da BN Você compra e leva lá na loja da BN Beleza? Galera A gente vai ter que ter uma outra opção aqui Pra gente poder fazer o esquema aqui Do teleporte de missão A gente vai precisar habilitar aqui no mapa Tem aquelas missões azuis Tá bom? Pra gente poder fazer o teleporte Beleza? Porque o bunker Da boate fica um pouco longinho Então... Ah, irmão Eu não quero fazer o teleporte Dificultou a minha vida Então pega um buzzard Ou um carro de rua E vai até o bunker Tá bom? Buzzard é veículos do chefe Vira chefe E solicita o buzzard Tá bom, galera? Vem aqui Pra quem não sabe Tá bom? Chefe Veículos de chefe aqui Tá bom? E você solicita o buzzard Tá? Aí ó Ele apareceu lá Tá vendo? Você vai com ele Se a gente chamar um veículo pessoal aqui O carro que tá dentro do bunker Vai sumir E não é isso que a gente quer Então, galera A gente precisa habilitar essas missões azuis aqui Tá vendo aqui no mapa? Então, como que a gente habilita? Vai vir aqui no menu de interação Opções de ocultar Serviços Todos os serviços a gente deixa personalizado E os demais em exibir Beleza? Assim vai aparecer Essas missões aqui no mapa Tá vendo? Tá vendo essas missões aqui? Beleza Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai dar um teleporte Para a... Perto da nossa boate Tem uma missão aqui perto da minha Então, eu vou teleportar Perto da minha boate Você teleporta para uma missão Perto da sua boate Beleza? Então, eu vou estar seguindo aqui Opa Primeiro vamos hospedar Ah, vou seguir um amigo Que eu já sei que está com o modo de mira Diferente Eu já testei Tá bom? Então, eu vou seguir ele Beleza? Esse método funciona para o Xbox E para o PS4 também, tá? Confirma a primeira E cancela a segunda Vai dar o erro Eu vou ser expulso E vou aparecer Pertinho, né? Vou aparecer bem no ícone da missão Tá bom? E aí, eu vou correndo lá Para a minha boate Beleza? Então, bora lá Galera, a gente vai entrar aqui, ó Na entrada de serviço Tá bom? Aqui, ó Entrada da sua boate, né? Que é a parte ali Onde a gente consegue colocar um carro É exatamente aqui Que a gente precisa deixar O nosso carro Gratuito, tá bom? A gente vai fazer um bug com ele Tá? Então, a gente perde ele E o carro lá do bunker Ele duplica Com a placa desse carro aqui Uma moto Ou qualquer outro veículo Que vocês queiram colocar aqui Precisando que vocês vão perder Tá bom? Então, é o glitch que duplica Com placa limpa É um ótimo glitch Tá bom? Então, esse é o carro Que eu vou perder Deixa ele aí Vamos entrar aqui Tá bom? Na parte da nossa boate Tem a sua boate ativa Beleza? Deixa ela ativa aí Para a gente poder fazer o bug Tá bom? Entrou aqui Beleza? A balada está estralando Tá bom? Então, a gente vai vir aqui Na parte do balcão Beleza? Galera Como eu fiz um teleporte Tá certo? O que que acontece? A gente já fica bugado Tá bom? A gente já fica bugado Beleza? A gente vai fazer o seguinte Galera A gente precisa entrar Atrás do balcão Como que a gente faz? A gente vem aqui Tá vendo? O balcão está ali A gente vem aqui E vamos entrar Aqui dentro do balcão Vamos entrar Porque é a nossa boate Então vem aqui Nesse cantinho Aqui Beleza Servir uma bebida Então, ótimo Tá bom? O que que a gente vai fazer? A gente vem E vamos seguir O amigo com o modo De mira diferente Beleza? Vamos seguir ele aqui A gente confirma A primeira E cancela a segunda Pode ir lá Na opção de comandos Também Ou na comunidade Se estiver lá no PS4 Do canal Hermano Games Confirma a primeira Cancela a segunda Beleza Tá? Que isso? Essa é outra mensagem Vamos dar uma setinha Para a direita aqui Para poder servir uma bebida Ele vai ficar parado Com as mãozinhas assim Agora aperte Start GTA Online Vai vir aqui Kit Criminal É necessário Toda vez fazer isso Tá bom? Então no Kit Criminal Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui na Arena World A primeira Tá bom? E quando a gente clicar Vai acontecer esse erro aqui Beleza Estamos congelados Agora aperte Start Vamos vir aqui em Pacote Tubarão Quando a gente acessar O pacote Tubarão A gente desbuga E fica com o menuzinho Ali do bar Tá? E agora a gente volta Lá no carro Onde a gente Deixou ali Na entrada Como eu falei para vocês Tem a entrada de serviço Onde a gente deixa O carro Então É necessário a gente Deixar o carro ali Que a gente vai fazer Um bug nele agora Tá? Para poder Fazer ele desaparecer E aí vai dar certo A duplicação Tá bom galera? Essa parte é um pouco chatinha Como eu falei ontem Para vocês no outro vídeo Então prestem atenção Para ver se vocês Conseguem acertar Beleza? O que eu vou fazer aqui galera? Vou apertar Y para entrar no carro Quem tiver no PS4 É o triângulo Tá bom? Assim que ele entrar no carro Eu vou fazer o que galera? Vou fazer diferente hoje Eu vou sentar Quando sentou no banco Eu vou apertar Seta para a direita E acelerar Tá bom? Quando der a tela preta Eu aperto mais umas duas vezes Três vezes seta para a direita Beleza? Ó Ele vai entrar no carro Tá bom? Ele sentou Seta para a direita E acelero Agora seta para a direita Seta para a direita Tudo der certo Sem carro lá fora Galera Beleza Aqui é o seguinte Aparecemos aqui Às vezes aparece o carro Que dá uma piscada Às vezes não Tá bom? Beleza Galera Se vocês erram Apareceu com o carro Vai tudo de novo Vai ter que ir lá no bunker Né? Deixar o carro lá do lado de fora E tudo Enfim Ele é chatinho essa parte Beleza? Então Passei uma melhor dica Para vocês Verem da melhor forma Aí Vocês já estão treinados De ontem lá no fliperama É no mesmo esquema Beleza? Então agora eu vou apertar Start Vou vir aqui em No mapa Tá bom? E vou me teletransportar Lá para o meu bunker Aonde Né? Eu vou Fazer o O bug Né? O bug não Na verdade já acabou o bug E agora eu só vou Entrar no carro Tá? Que tá lá dentro do bunker Como eu não apareci com o carro Aqui fora Já deu certo Mas tá chatinho essa parte Tá bom galera? A chatinha eu tentei várias vezes aqui Tá bom? Para conseguir parecer sem o carro Tá certo? Então Mesmo esquema Vamos subir no serviço Perto do nosso bunker Confirma a primeira e cancela a segunda A segunda Quando a gente segue um amigo E aí dá o erro A gente aparece bem Perto aqui Do serviço Tá bom? Então vamos lá Agora a gente vai entrar no bunker Tá? E vamos duplicar o carro Beleza? Pessoal Então aqui é o seguinte Aparecer aqui O carro tá aqui Beleza? Vou entrar no carro Ele vai pegar uma nova matrícula Eu tô fazendo com um carro Que tem morteiro atrás Galera Não vai dar pra mostrar Mas se você estiver com um carro Que tem placa Você vai pegar Que vai pegar uma nova numeração Vem até o centro de operação móvel Seta pra direita Vai dar mais enlotado O carro que tá aqui dentro Vai pra lá Pra vaga Tá bom? E aí Esse carro aqui É o carro duplicado Tá? Ele é o carro duplicado Já e tá salvo Beleza? Pra continuar duplicando Pessoal O que vocês vai ter que fazer? Vai ter que tirar o carro Que tá lá Tá certo? Lá na vaga É um easy Que tá lá agora Na vaga de entrada Só tem uma vaga Então retire o carro Que tem lá Coloque um outro veículo Gratuito lá Beleza? Vem aqui Larga o carro aqui Do Aqui né? Aqui dentro do bunker Tá bom? Pra vocês sair Galera Tem três formas Ou vocês saem com o centro de operação móvel ali E retornam ele lá fora Se pra vocês no mapa Estiverem aparecendo as missões Como pra mim Daqui eu já vou Mando o teleporte lá E saio E já vou lá Na minha boate Tiro o carro de lá E vou fazer o processo de novo Tá? Ou vocês Seguem um amigo Com um modo de mira diferente Confirmam a primeira E cancelam a segunda Aí vai dar pra sair lá fora Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? É uma boa alternativa Pra quem não tem o fliperama O fliperama não fica mais perto do bunker Tá mais rápido Mas se você não tiver o fliperama Você consegue duplicar também Com esse método aqui Da boate Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida É só isso que eu peço pra vocês Se você chegou aqui A primeira vez Gostou do conteúdo Se inscreve Deixa o like Beleza? Tamo junto Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo